oi gente voltei vou fazer uma receitinha rápida deliciosa saudável para jantar na frigideira vou colocar uma colher de azeite vou usar uma pitadinha de tempero caseiro de alho e cebola vou usar o tomate, piquei o tomate vou usar uma pitadinha de sal, o sal vocês colocam a gosto dei uma leve refogada aqui no tomate com fogo bem baixinho agora eu vou acrescentar a couve manteiga coloquei a couve agora eu vou abrir aqui e vou colocar os ovos agora eu vou colocar o ovo vou colocar mais um aqui agora eu vou colocar por cima uma pitadinha de sal aqui nos ovos com fogo bem baixo tá olha só gente já tá prontinho em 5 minutinhos o ovo já ficou bem cozido vou desligar o fogo vou pegar aqui colocar em um prato para vocês verem a delícia que fica gente fica muito saboroso super leve tudo de bom é delicioso um jantarzinho saudável e leve super leve vou colocar aqui no prato eu vou pegar um pouco aqui para vocês verem ó ficou bem cozido o ovo gente fica muito saboroso super leve tudo de bom mesmo pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo Tchau